Oito mar, criança, acabou Oito mar, criança, acabou Oito mar, criança, acabou Oito mar, e o cinto em beia O cinto em beia Por onde você canta, eu dei as águas no rio Como eu sonhava, com a filha de manhã E para os sonhos, minhas estrelas E para o senhor, minhas estrelas E para o senhor, minhas estrelas Por onde você canta, eu te cago 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 Oito mar, criança, acabou Oito mar, na terra dos orixás, como o amor se dividia Entre o rei, cheira de paz, e a doer, com magia Foi uma luta só termina, como é o rei, cheia de dor E eu sou uma luta, e a doer, com magia Foi uma luta só termina, como é o rei, cheia de dor E eu sou uma luta, e eu sou uma luta, e eu sou um peito E eu sou um peito, e eu sou um peito E o que você quer? Quando a cruz da sua feira Era só que eu você ri Quando eu sou enérgola Eu gostei EuNAI E o que você quer? Eu não sou nem o senhor Eu não sei o que eu estou Hoje em dia Hoje em dia Eu não sei o que eu estou Hoje em dia Você quer ouvir Hoje em dia E eu sou o cabelo de outro mar Na terra dos orixás Como a moça de pedida Pede tantas e paz E eu do mesmo numa cima E eu vou pra luta só pedindo Só pedindo, só pedindo E eu sou o cabelo da minha Na corona de chopeira E eu sou o cabelo de outro mar 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 Tchau, tchau.